O que girou sofreu a falta, a Jujuba disse que tocou na bola, mas meteu o cotovelo ali. A jogadora Jujuba 4, a zagueira, quem dedurou aqui foi a Patrícia Carla de Oliveira, assistente número 1. Levantou demais, cara? Acho que levantou demais, né? Acho que era desnecessário. Ela ficou nervosa e acabou perdendo a razão ali. Olha a Fran para a cobrança, prepara-se pelo time do Corinthians, a Fran. Vamos chegando a 40 minutos, 0 a 0. É preocupação da goleira de São José a Vivi. Principalmente nessas bolas aéreas aqui, tem a Jussi, tem a Mimi. E a Lute Mila, tá recebendo ali um atendimento médico à beira do gramado. Vem a Fran para a cobrança pelo time do Corinthians. A Gabi Nunes está do outro lado, a bola fechada. A Gabi fechou, fechou também a Nenê. Olha a Bianca Brasil lá dentro! Gol! É do Corinthians! Bianca Brasil, bailando bonito! Marcando para o Corinthians! Na primeira, Gabi Nunes, depois tentou a Nenê. E aquela, Bianca Brasil, camisa número 29. Chegou enchendo, enchendo o pé de pé da direita e botando lá dentro. Marcando o gol! Um para o time do Corinthians. Na frente agora, Corinthians! Um, São José, zero. Ela, Bianca Brasil, número 29, na camisa do Corinthians. Na insistência, né, Borges? A Bianca, que se não me engano, essa foi a quinta oportunidade que ela teve. Nas outras, ela não foi muito feliz, mas mostrou personalidade. E nessa aí, viu o gol vazio, a goleira caída. Só teve o trabalho de empurrar para a rede e abrir o placar para a equipe do Corinthians. A Emeline ali tá reclamando de alguma coisa, viu? Não sei se tá reclamando de falta no lance. Borges? Vamos ver aí, porque a Emeline tá reclamando. Oh! E é esse assistente que tá continuando discutindo com a Aurélia Santana Matins. É isso, Juliano? A treinadora do São José reclamando muito aqui da participação do quarto árbitro. Inclusive, ela foi expulsa do gramado. Ela foi expulsa e está saindo agora. É, tá expulsa. Reclamou de que muita gente falando no ouvido do quarto árbitro ali e falando do banco de reserva do Corinthians. Como tá o banco do Corinthians, tá? Mais próximo da bandeira. A Patrícia Carla de Oliveira, só se ela reclamou em relação à questão aí da falta que ela achou que a Jujuma não teria feito. Mas fez a falta, a gente viu aqui. 1x0, Corinthians, Carla. Acho justo. Acho o placar muito justo. Tava um jogo equilibrado até os 25 minutos, mais ou menos. E aí o Corinthians começou a ficar mais tranquilo, tocar mais a bola e apostar mais, ser mais ofensivo, ser mais agressivo. E o São José começou a ficar no desespero. E elas parece que não conseguiram se organizar bem. Então, acho absolutamente justo esse placar até o momento. Vamos ver aqui. Ela pode estar reclamando que a Gabi Nunes tenha segurado ali a jogadora. Mas eu acho que foi junto ali com a Thaísa. E agora sobrou, né? Você viu alguma coisa? Não, não. Acho que tava todo mundo ali embolado naquele momento. Não dá pra reclamar disso. Agora, também vamos dar um crédito. Porque num momento tenso como esse, a pessoa não poder nem falar nem reclamar de alguma coisa é complicado, né, Borges? É. Coração bate forte, bate muito forte. 43, Corinthians 1x0, que tudo que o Corinthians precisa. Corinthians pula nesse momento pra 7 pontos. E vai exigindo do Flamengo pelo menos um empate contra o Iranduba lá em Manaus. Na Arena da Amazônia. Jogo das 9 da noite, complementando essa quinta e penúltima rodada da segunda fase do Brasil e do Feminino. Estudo do futebol TV Brasil, o time do seu coração. Olha a bola com a Ludmilla. Vai chegar a Ludmilla. Tirou. Opa! A Lele entrou, a bola saiu. Vamos conferir a bola lançada na frente. Na boa jogada da Ludmilla. A Ludmilla marcou penalidade, mas a Lelê foi reclamada, marcou pênalti, a Adele Mara Monteiro. Ela demorou a marcar. A Ludmilla tira. E pra mim foi pênalti, ela tirou, tentou dar uma boca ali e a Lelê reclama dizendo que não foi no corpo da Ludmilla. Vamos rever de frente? Não. Não foi porque a Lelê tá de um lado e a Ludmilla do outro. Não foi absolutamente nada. A Lelê saiu perfeitamente. Em momento nenhum foi contra o corpo da jogadora. Pênalti muito mal marcado. Olha a cobrança do São José, a batida de perna direita lá dentro. Gol! Gol! É do São José, das Águias do Vale. Rita número 8. Bateu bonito a minha altura. No canto direito. Na goleira Lelê do Corinthians. Rita número 8. Bota o empate no jogo. Bota possivelmente a classificação do São José pra fase semifinal do Brasileiro Feminino. Tá aí. Leve o pênalti na cobrança de Rita número 8. Botando tudo igual agora. Um pro São José, um também pro Corinthians. E a torcida do São José vibrando com esse pênalti que não foi carro. Foi pênalti? Não foi pênalti. A Lelê nem tocou na jogadora na Ludmilla. Nem tocou. Agora se foi um pênalti mal marcado, foi muito bem cobrado, né? Porque foi lindíssima a cobrança da Rita no canto superior esquerdo ali da Lelê que não tinha jeito de pegar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.